Quando se fala em acidentes, Maringá é líder. Só aqui, cinco vias estão entre as mais perigosas. São elas, Avenida Morangueira, Avenida Horácio Ricanello, Avenida Colombo. E principalmente essa, o Contorno Sul. A Avenida Sinclair Sambate é uma das mais perigosas e recordistas em números de acidentes e óbitos, principalmente com motociclistas. Os motociclistas são os que mais estão morrendo, infelizmente. E é por isso que esse ano de 2012 estamos iniciando esse trabalho voltado para os nossos motociclistas, para que realmente a gente possa ter êxito na questão de reduzir o número de acidentes, o número de óbitos. Mas o que é fundamental é a conscientização. Por isso nós vamos trabalhar em sintonia com as autoescolas, com as entidades que estão sempre participando, como o Rotary, o Lions, a Arrumação Naria, a Associação Comercial e Industrial de Maringá, o Conselho de Segurança. Enfim, trabalhando todos nessa linha de que a gente possa realmente reduzir o número de óbitos. Em 2001, mais de 120 mil veículos transitavam em Maringá. Já em 2011, esse número passou para 255 mil. Segundo os secretários de transporte, as vias com maior frota de veículos estão mais propícias para o número de acidentes. No mesmo período do ano passado, cinco mortes aconteceram contra uma nesse ano. O projeto para 2012 é investir mais em campanhas educativas para prevenir o alto índice de acidentes. É o trabalho educativo, preventivo, para que a gente realmente possa trabalhar em harmonia, em sintonia com os motociclistas, pedestres, motoristas. No período de 2012 a 2011, o ano de 2006 foi o que menos aconteceu acidentes, devido a instalações de radares. Contudo, ainda é necessário muita cautela ao transitar por essas avenidas, principalmente os jovens motociclistas, que ainda continuam sendo as principais vítimas.